Quero falar agora sobre detalhes da renovação do contrato do patrocínio Master do Cruzeiro, algo que vai garantir bastante dinheiro. A Itatiaia foi a primeira a trazer informações e eu quero acrescentar detalhes importantes e números que ainda não haviam sido divulgados. Renovação do contrato da Betfair, que é a atual patrocinadora Master, será anunciada em breve, ela já está palavrada. E a partir de 2025 o Cruzeiro passa a ganhar 43 milhões de reais fixos. O contrato atual prevê um pagamento de 25 milhões de reais por temporada. Além desse acréscimo importante, o Cruzeiro ainda vai ter direito a mais 7 milhões de reais em gatilhos. Se ele conseguir atingir esses bônus, o contrato passa a valer 50 milhões de reais, exatamente o dobro do atual contrato. O Cruzeiro conseguiu esse aumento graças a uma proposta que recebeu nos últimos dias da Estrela Bet, que chegou a bancar, ou prometer bancar, 35 milhões de reais. Ronaldo entrou na parada, ele é garoto propaganda da Betfair, e conseguiu um contrato de 43 milhões de reais fixos, que passa a valer a partir do ano que vem, e vai transformar o Cruzeiro em dono de um dos quatro maiores contratos de patrocínio. É óbvio que tudo isso é muito cíclico, né? Daqui a pouco pode aparecer alguém, ou outro clube, ou outros clubes com propostas melhores. Mas nesse momento, com 43 milhões de reais fixos, o Cruzeiro teria o quarto maior patrocínio Master do futebol brasileiro. E você, o que pensa sobre o tema, usa o espaço pra comentário, só vale a lembrança de que o Atlético, o rival do Cruzeiro, tá ficando bastante pra trás quando o assunto é patrocínio Master. O vínculo com a Betano, que se encerra em dezembro, garante ao Galo apenas 18 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode chegar no máximo 22 milhões de reais. Abertura